Música Pra você amigo ligado na TV Aramaçã, seja muito bem-vindo, um grande abraço Falamos do campo pompilho para as emoções do torneio Dente de Leite 2017, categoria Fraldinha Em campo, você vê aí jogando de amarelo o Magna Sports, do lado de cima do seu vídeo, jogando de branco O Pantera Imóveis, o Renatinho Show já está ali no centro de campo, autoriza a bola, está rolando Está rolando, mas não está tanto assim, o Renatinho Show vai recomeçar o jogo Pra você que não está acostumado com a categoria Fraldinha, são dois tempos de 10 minutos, categoria Sub-5 Saída de bola pertence ao equipe de Magna Sports, saia Rafaela Daqui a pouco a gente atrás quem tem à disposição, as duas equipes, quem está jogando de Magna Sports E também do Pantera Imóveis, Magna Sports vem para o campo de ataque Rafaela tentou dar um tapa na frente, fica essa bola no pé de ganho ali pelo campo de defesa Chegou para tentar afastar mais uma vez a defesa do Pantera Imóveis Aí a bola saiu Vamos aproveitar, trazer quem tem à disposição a equipe da Magna Sports Que hoje tem o Tutu com a 5, o Gugu tem a 7, 11 é o Lucas Ritchie O camisa número 3 é o Lucas Fontanese, o camisa meia dúzia é o Lucas Angelino Camisa 4 é o Luiz Miguel, 8 é o Miguel, o camisa 9 é o Pedro Henrique e a 10 é a Rafaela Todo mundo que está aí hoje à disposição de Magna Sports Aí a Rafinha, a Rafaela brigando ali pela bola pelo setor esquerdo de ataque Daqui a pouco a gente atrás quem tem à disposição, a equipe do Pantera Imóveis Fica essa bola ainda em disputa ali pelo meio campo Sobra essa bola lá pelo setor esquerdo de ataque de Magna Sports Insistiu ainda a Rafaela, adiantou demais E a bola saiu pela linha de fundo Tiro de meta A equipe do Pantera Imóveis hoje tem a Alice com a camisa número 3 Tem o Arthur com a 10 O Arthur Garcia tem a 2 O camisa 4 é o Gui O José Gabriel tem a 13, 8 é o Lucas O camisa número 7 é o Miguel Arigoni O 9 é o Pedrinho O camisa 11 é o Pedro Lucas E o 5, o Raul Todo mundo que está aí hoje à disposição do Pantera Imóveis Para comentar esse jogo que está aqui do meu lado, o Léo Lucas Léo, categoria fraldinha Vamos só ver essa chegada de Magna Sports Que pode abrir o placar Bateu de pé esquerdo, bateu para fora A tentativa do Pedro Henrique Primeira boa chegada de Magna Sports Pressionando a saída de bola Quase que consegue abrir o placar, Léo Lucas Antegoria fraldinha Magna Sports e o Pantera Imóveis Tudo bem, Léo? Tudo bem, Anderson Um abraço a você e a todos que acompanham a TV Era Maçã Pois é, a equipe do Magna Sports Mais uma vez já roubou a bola com eficiência Tem talvez no Pedro Henrique Um dos principais atletas, né? Foi dele a boa chegada A bola passou muito próximo A trave Também tem a Rafaela que corre bastante De um lado a Rafaela do Magna Sports Do outro lado a Alice do Pantera Imóveis Que tem bons atletas também Atletas aplicados Um início de jogo muito movimentado, Anderson São dois tempos de dez minutos É tudo muito curtinho Tudo muito rápido E a Rafaela vem para o campo de ataque Lá pelo lado esquerdo Adiantou a bola Colocou na frente Cortou por dentro Tentou o passe mais atrás Chegou roubando a bola A defesa do Pantera Imóveis Fica ainda em disputa Essa bola ali pelo meio campo E vai tentando chegar A equipe de Magna Sports Bola direto pela linha de fundo Teve desvio a escanteio Três minutos e meio Primeiro tempo Para a cobrança de escanteio A equipe de Magna Sports Lá pelo lado esquerdo Todo mundo ali Dentro da área Todo mundo esperando esse cruzamento Não estava valendo ainda Vai repetir a dose Vai ter o repeteco de Magna Sports Lá pelo lado esquerdo Agora sim Tentou o passe Não conseguiu pegar forte na bola Aí o Renatinho vai lá explicar Não pode tocar duas vezes na bola E é isso mesmo que tem que fazer Categoria de aprendizado Repetiu a dose Magna Sports Aí a Rafaela Fez o passe lá Na entrada da área Tentou bater para o gol Pedro Henrique Voltou de novo Insistiu Magna Sports Chegou por baixo Batendo essa bola para fora O Lucas Chegou dando um carrinho Ali na bola Camisa 8 É mais um escanteio Aí a Rafaela Não estava valendo ainda Esperar o Renatinho Show autorizar Quase 5 minutos Rafaela Faz o domínio pelo lado esquerdo Tenta se livrar da marcação Chegou dividindo Rafaela Deu um tapa na frente A bola é boa Vai chegando Magna Sports Chegou dividindo Consegue ganhar o Pantera Imóveis Tenta respirar um pouco agora O Pantera Imóveis Sai em disparada Tentou bater para o gol Chegou para Desviar essa bola No meio do caminho A zaga de Magna Sports Volta de novo Pelo lado direito Tenta o cruzamento Ainda insistiu Essa bola vai sobrando ali No meio do caminho Tutu chegou para Afastar de qualquer maneira O Arthur tentou disparar A bola acabou se perdendo Pela linha lateral TV era maçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Dente de Leite Oferecimento Colégio Arbus Cop A cooperativa da sua vida Fera Comunicação visual E Magni Sports Lateral já cobrado pela equipe Do Pantera Imóveis Fica na dividida Fica no perde-ganha Ali pelo lado direito Tenta sair para o campo de ataque A bola acabou saindo Mais uma vez a equipe do Pantera Imóveis Tentando chegar para o campo de ataque Caiu ali no lance Renatinho está parando o jogo Falta ali no setor de ataque Parecia uma falta em cima do Guilherme Em cima do Gui Do Pantera Imóveis Quase sete minutos Primeiro tempo Escanteio vai ser cobrado E insiste ainda o Pantera Imóveis Acabou Saindo pela linha de fundo Vai ser cobrado o tiro de meta Para a equipe de Magni Sports Léo Lucas Sete minutos do primeiro tempo Por enquanto 0 a 0 Um jogo equilibrado Neste momento Pantera Imóveis Que não havia Chego ainda no campo adversário Conseguiu uma boa ação E o que vale ressaltar Nesta equipe do Magni Sports É que tem dois Guardas reais Ali Tem o 3 O camisa número 3 O camisa número 4 O Lucas E também o Luiz Miguel São os caras que ficam plantados Literalmente plantados ali Guardando posição Dois zagueiros E jogam com as camisas de zagueiro Né Anderson E vem Magni Sports Para o campo de ataque Tentou arrancar ali pelo meio O Tutu Ainda o Arthur Insistiu ali no lance Bola sobra aí Pelo setor esquerdo Pedro Henrique Tentou dar um tapa na frente Essa bola que vai sobrando ainda Pelo campo de defesa Do Pantera Imóveis Chegou tentando ganhar essa bola O Arthur Deu um tapa na frente Para o Pedro Henrique Saiu em condição Para abrir o placar Vem o camisa 9 Gol De Magni Sports Pedro Henrique Camisa número 9 Depois da confusão Ali no meio campo A bola sobrou Para o camisa 9 Disparou pelo meio Tocou para o fundo Do gol Finalzinho de primeiro tempo Marca de 8 minutos Magni Sports Está na frente 1 a 0 Falamos do Pedro Henrique No começo da transmissão Pedro Henrique Leite Oferecimento McDonald's McDonald's E a esquerda Insiste ainda no lance Renatinho show Final de primeiro tempo 1 para o Pantera Imóveis TV Aramaçã TV que já nasceu campeã O que é 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 o que Obrigado.